Nasciam de ti, escorrega, que eu sou da pauta mágica, até o farol vai acordar. Em italiano, no mundo é da marela, não há nada, 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 não há nada. Em italiano, no mundo é da marela, não há nada, 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 não há nada. Em italiano, no mundo é da marela, não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Na quiteitude, em italiano, no mundo é da marela, não há nada, não há nada, não há nada, não há gotiva. Em italiano, no mundo é dakela, não há nada, 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 não há nada. Em italiano, myst identify, é da naque da terra caixa e vai acordar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.